Obrigada Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas e cumprimento também a Sra. Ministra e tal como disse a Sra. Presidente, a Sra. Ministra está cá a requerimento protestativo do PSD, quero isto dizer que se não fosse essa possibilidade de o PSD pedir protestativamente a vinda da Sra. Ministra, nós provavelmente não estaríamos hoje a pedir esclarecimentos e a receber esclarecimentos de questões tão relevantes como é a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Devo dizer também, antes de iniciar a minha explicação, que nós lamentavelmente não temos oportunidade de ouvir o Sr. ex-provedor Dr. Edmundo Martinho porque o Partido Socialista inviabilizou essa audição e seria de todo importante para um cabal esclarecimento daquilo que tem sido a gestão financeira de uma instituição da maior relevância para a comunidade, uma instituição com a qual o Estado celebra acordos no sentido de dar respostas sociais muito importantes e portanto gera dinheiro do Estado, é fundamental que se saiba como é que decorre essa gestão e é por isso mesmo que a Sra. Ministra tem a tutela desta instituição e no âmbito dos seus poderes de tutela a Sra. Ministra tem os poderes de fiscalização e nós esperamos que hoje, à terceira vez que a Sra. Ministra cá vem a pedido do PSD, seja de vez, à terceira seja efetivamente de vez que nós ficamos esclarecidos. Porque ao longo das duas anteriores audições nós ficamos com mais dúvidas do que certezas, mas há uma certeza que temos. É que durante dois anos esta instituição, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, teve as contas por homologar. É que durante dois anos o Governo não atuou conforme lhe competia no sentido da tutela da instituição e fiscalizar. Porque senão é importante que a Sra. Ministra explique. Dois anos o que é que foi feito? Pediu informações à instituição? Foram-lhe negadas essas informações? Portanto, não homologou as contas e nós não sabemos o que é que foi, ou seja, sabemos, até aqui sabemos é que o Governo nada fez até à entrada de uma nova mesa da instituição. Mas Sra. Ministra, depois das audições nós também tivemos conhecimento de que a Sra. Ministra recebeu um e-mail do ex-provedor Dr. Edmundo Martinho a 14 de junho de 2021. Um e-mail que lhe dava nota da situação dos investimentos da Santa Casa Global no que diz respeito ao Brasil. É importante perceber o que é que foi a atuação da Sra. Ministra face a este e-mail. Porquê? Porque a Sra. Ministra, na última audição que cá esteve, teve a oportunidade de dizer que atua de imediato, ou que tem conhecimento das situações em que é informada. E, portanto, eu pergunto, foi incompetência da parte do Governo não querer obter informação ou foi impedida de obter essa informação? Depois, muito rapidamente, quando é que vamos conhecer os resultados da auditoria, designadamente a auditoria à Santa Casa Global, que é o que sabemos hoje de manhã, vai ser novamente adiado o seu relatório, e quando é que vamos conhecer efetivamente a situação da Santa Casa da Misericórdia?